E aí, Urizala, beleza? Bontão aqui pra mais um vídeo, e galera, é o seguinte, acreditem se quiser, mas o desfecho de Vingadores Ultimato não agradou todos os fãs da Marvel. Talvez não funcione com burros. Sim, a gente sabe muito bem que o filme encerraria o legado do Homem de Ferro e do Capitão América, porém, mesmo assim, galera, muita gente não tava preparado pra essa despedida. E pra alegria de todos os fãs da Marvel que não gostaram tanto do final de Vingadores Ultimato, a gente resolveu trazer aqui pra vocês os outros 4 finais que Vingadores Ultimato teria de acordo com os irmãos Russo. Pois é, galera, os irmãos Russo tão dando entrevista adoidado e tão revelando todos os segredos do filme. E de acordo com eles, o filme não tinha apenas o final que a gente acabou vendo, mas sim outros 4. E é sobre isso, galera, que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Então, sem mais enrolação, cara, deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Ah, e também me segue nas minhas redes sociais que estão aparecendo todos aqui na tela e vão estar aqui na descrição também. Mas o quê? Agora que você já fez tudo isso, bora pro vídeo! Os diretores de Vingadores Ultimato, o Zimão Russo, contaram em entrevista que eles precisavam achar uma maneira de contar o fim da trama do Homem de Ferro e também do Steve Rogers. E que a cena final que vimos em Vingadores Ultimato foi escrita há 3 anos atrás. Porém, galera, por incrível que pareça, esse não foi o único final que eles fizeram. O Zimão Russo chegaram a dizer que eles tinham outros 5 finais escritos. Isso porque eles sabiam muito bem do grande risco de alguma informação vazar ou de alguém sem querer acabar revelando um spoiler. Então além da decisão entre escolher qual desses finais realmente iria pro filme, esses 5 finais acabaram sendo feitos também por uma questão de segurança. É uma questão de segurança. Tá, mas agora a pergunta que não quer calar é quais eram esses outros 4 finais? Afinal, um desses finais a gente acabou vendo, que foi o final que foi pro filme. E bom, galera, o primeiro final de Vingadores Ultimato terminaria com as bodas de casamento de Tony Stark e Pepper Potts. E depois disso, veremos alguns Vingadores olhando e encarando Peter Parker. E isso daria a entender, galera, que o Homem-Aranha seria o novo líder dos Vingadores e tomaria a frente da fase 4. Bom, o segundo final era mais um final feliz para todos os Vingadores. Aonde cada um deles simplesmente voltava para sua família ou para sua vida normal. Como se isso fosse acontecer. O Gavião Arqueiro voltaria a viver com a sua família. A Natasha não morreria e continuaria na base dos Vingadores protegendo a Terra. Já o Hulk também ficaria na Terra e junto com a Natasha. E o Thor semelhante ao final do filme também se juntaria com os Guardiões da Galáxia. Tony voltaria a viver na sua casa junto com a sua família e se afastaria da cidade. E o Capitão América voltaria no tempo e viveria o resto da sua vida junto com o Peggy Carter. E é sério, galera, sem dúvida nenhuma, o pessoal que não gostou do final de Vingadores Ultimato adoraria esse final. Afinal, galera, nenhum dos Vingadores acabariam morrendo e sim continuariam até possivelmente para a fase 4. Fora, é claro, o Capitão América que nesse final também acabaria ficando velho. Mas pelo menos, galera, a gente não perderia heróis como a Viúva Negra e o próprio Tony Stark. Tá, mas agora vamos partir para o terceiro final, galera, que seria bem diferente para o nosso querido Capitão América. Nessa terceira opção de final, tudo aconteceria como vimos no filme. Porém, depois do Capitão América entregar cada joia definida ao seu devido lugar, ele se encontraria e viveria uma vida ao lado da Peggy Carter e de uma outra realidade. Pois é, galera, é exatamente isso que você ouviu. O Capitão América não ficaria velho e sim encontraria no universo meio ou meio a Peggy Carter e acabaria se casando com ela. E sim, a gente não entende muito bem como funciona direito esse negócio de multiverso no UCM. Mas com certeza futuramente a gente vai ter mais informações sobre isso e principalmente no filme Homem-Aranha Luz de Casa. Afinal, esse filme vai abordar bastante o multiverso da Marvel. Então com certeza, galera, esse final de alguma forma poderia fazer sentido. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas pelo pouco que já sabemos, galera, o estalar de dedos funk proporcionou esse multiverso. O que significa que seria totalmente possível a aparição de uma Peggy Carter e de uma outra realidade no universo de Vingadores Ultimato. E sem dúvida nenhuma, galera, se isso realmente fosse acontecer, a gente precisaria saber de uma explicação sobre isso. Tá, mas agora, galera, vamos para o nosso quarto e último final. Que no caso desse, seria uma homenagem junto com o final do filme. Durante o velório de Tony Stark, veremos o seu discurso assim como foi no filme. Porém, a voz do discurso começaria com a voz do Stang e mudaria gradativamente para a voz de Tony. E é sério, galera, se esse final tivesse realmente ido para os cinemas, nossa, seria muito épico, galera. Só que infelizmente, galera, em entrevistas, os diretores acabaram dizendo que não queriam interromper em nada o velório de Tony Stark. Que esse seria um momento específico para ele. E isso justamente para deixar uma despedida apenas para o personagem. Afinal, galera, foi com ele que começou todo esse grandioso universo cinematográfico da Marvel. Então, realmente, ele merecia um momento só dele, não é mesmo? Bom, gurizada, chegamos no final de mais um vídeo. Eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo de hoje. Se curtiu, nerd, deixa o seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Ah, e não esquece de comentar aqui embaixo qual desses finais você mais gostou e qual deles você gostaria de ter visto no cinema. E eu não sei vocês, mas eu gostei muito do final que foi para o cinema mesmo e achei ele incrível e para mim é aquele final e é isso aí. Esses outros realmente são muito legais, são bacanas, mas o final que realmente foi para o cinema e que todo mundo viu, pelo menos para mim, é o melhor de todos. Bom, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui e um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!